Oi, eu sou a Tata e I'm Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E esse é um podcast bem eleganza. Ai, menina, esqueci da minha água, peraí. Que água, tá louca? No meio do podcast ela vai levantar e pegar uma garrafa d'água. Ai, é uma aguinha simples, uma aguinha singela. Pra quem não tá assistindo, essa é uma garrafinha de dois litros de água que parece um galão, tu regalava com esse galão d'água aqui do lado. Ai, gente, a gente comprou essas garrafinhas. Sabe aquela garrafinha motivacional? A gente comprou lá no Braz, né? Ai, ela fica aqui, ó. Vamos começar, você consegue. Não desista, quase lá. Você conseguiu. Pra você tomar dois litros de água todos os dias. E no final tem sido assim, refil. Tu tinha visto no final desse refil? Tinha visto, é. Pra quem, Graciane Barbosa, né? Que toma quatro litros de água por dia. Eu vou tomar só dois mesmo, acho que dá mais do que excelente. Vou aqui tomar um pouquinho, inclusive. Bom, mas pra quem tá vendo no vídeo, é uma garrafa coloridíssima. É um negócio assim, bem espalhafatoso. E é muito coisa de criança viada. Eu amo. Você acha que é, tem uma garrafa desse tamanho, que bota show? É porque vocês não viram a minha. Depois eu vou mostrar lá no nosso Instagram. Aproveita e segue a gente, arroba o canal Dragbox. Ela vem com os adesivos e vem com os negócios 3D. E eu colei, minha garrafa tá parecendo o carro da Sapucaí. Essa parte do adesivo, eu achei até um exagero, assim. Eu não quis pôr na minha. Só a cor já tá ótima, porque é laranja, roxo e azul a minha. Me diz uma coisa, Bê. Hã? Você foi uma criança viada? Ainda sou, né? Que criança, bicho? Uma maricona de 25 anos nas costas? Não, eu sou um baby, gente. Eu sou uma criancinha ainda. Bê, Bê, eu tenho 30 e você é mais velha do que eu. Você é mais cansada, mais exausta, mais rabugenta. Isso é verdade, gente. Como a Tata já falou, o tema do podcast de hoje é criança viada, né? Quem aí já foi uma criança viada? Ou vocês eram mais normal, igual criança normal mesmo, né? O que é uma criança normal? Que não é viado, né? Tá louca? É, sobre isso. Nossa, gente, do nada. Esqueci de avisar pra vocês. É muito rude quando a gente grava um podcast e não apresenta a convidada. Estou aqui hoje com a Damares. Diretamente aí do ex-governo. Ex-governo, né? Porque não tá mais trabalhando. Mas, gente, é porque tem gente que foi ficar viado só mais na adolescência mesmo, na fase adulta. Tem gente que segurou até a fase adulta, né? Eu acho que foi meu caso. Foi seu caso? Mas, assim, antes da gente falar de criança viada, a Olivia tem um recado pra vocês. Ah, sim, gente. Ó, na quarta-feira sempre sai um episódio extra pra apoiadores. E nessa semana, o episódio extra é mais do que especial. Porque a gente vai lançar o EAD com a Bianca Della Fence, que não foi ao ar. É um EAD totalmente censurado. Totalmente mais de 18. Mentira, gente. É porque o primeiro vídeo que a gente gravou com ela ficou todo desfocado. A gente teve que gravar outro EAD com outras perguntas. E aí, esse primeiro tinha ficado muito bom também. Aí a gente falou, por que não disponibilizar pros nossos apoiadores, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Antes que você pegue os seus dedinhos pra digitar e falar assim, nossa, mas o EAD sempre foi de graça e continua sendo de graça. O EAD saiu ontem no canal, domingo. Tá lá com a Bianca maravilhosa, tão aclamadíssima. É um episódio extra. É um conteúdo a mais. É extra. Então tem que apoiar as mamães. Coloque na sua cabeça que você não ia ver nem a cor desse EAD. Agora, se você pagar 10 reais por mês, você vai ver a cor do EAD. Olha aqui tudo. E ver o EAD com a Bianca, semana passada teve minha mãe respondendo os haters, que foi um episódio aclamadíssimo também. Gente, tá um suco, assim, vale muito a pena apoiar. E a gente tá desenvolvendo cada vez mais conteúdos, assim, únicos pros apoiadores. Então, confere lá, querida. E já teve gente que comentou, nossa, daqui a pouco todos os conteúdos vão ser pagos. Gente, a gente faz 5 conteúdos toda semana, de graça, totalmente free. Aí, um conteúdo por semana que é pago, vocês vêm reclamar? Porra, aí não dá também, né? A gente tem que fazer nosso dinheiro aqui, entendeu? E deixa eu dizer uma coisa. Como sempre, 10 reais, você não paga nem pra uma velha fazer careta. Você tá... É, porra. Apoia a gente, querida. Você vai ver o Drag Box fazendo careta por... Não vai ver, não. Você só vai ouvir. Porque lá é só áudio também. Não vou prometer demais, né, gente? Mas é isso. Apoia a gente. E lembrando que se você entra lá no Apoia-se hoje, você consegue ouvir os mais de 20 episódios que já soltamos lá. É um melhor que o outro, gente. É kkk pra cá, kkk pra lá. O pior é que é um conteúdo muito bom mesmo. Eu gosto. Tem muita reclamação, muita intimidade. Vamos ver aqui, a gente tem aqui um link do BuzzFeed falando. 25 situações que toda criança viada já passou. Será mesmo? Será que eu já passei? Será que você já passou? Eu não sei. Vamos ver aqui agora, a gente vai analisar. Vamos ver, vamos falar nossas coisas. Você não me perguntou se eu era uma criança viada. Você não sabe entrevistar, se eu não falar... Você tava até falando já, você não era. Você tem que perguntar e você tem que devolver a pergunta. Deixa eu te ensinar. Tu é? Eu era. Tu era? Mona, eu era uma criança muito viada. Inclusive, tem uma história... É porque amanhã não tá aqui ouvindo agora. Ela tá lá no quarto dormindo. Mas ela conta que quando eu tinha 3 anos de idade... Maria tá ali rindo. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu peguei uma fralda e botei na cabeça e fiquei alisando assim, como se fosse um cabelo, sei o que. Então, eu já era drag. Com 3 anos, eu já era drag. Full lace feito de fralda. Então, eu sempre fui uma criança muito sensível, muito viadinha, muito espalhafatosa, entendeu? Eu sempre queria vestir uma coisa diferente, sempre queria dar um truque diferente. E eu confesso pra vocês que, de verdade, eu sempre gostei muito de maquiagem. Só que eu nunca pude ter esse envolvimento. Tipo assim, como era muito pequena a cidade, é bom a gente já começar falando assim na nossa infância. Como que era? Porque era muito pequena a cidade. Então, qualquer mínimo traço de feminilidade que o menino tivesse, já era rechaçado, já virava piada, todo mundo já sabia no outro dia, lalala. Então, eu não podia demonstrar interesse na maquiagem. É verdade. Eu não podia gostar. Tanto que hoje em dia eu compensei, hein? Quando a gente vai nascer e forrar, menina... É, eu é que sei. Eu é que sei. Eu queria até que gostasse um pouco menos. É. O nosso bolso não sofrer tanto. As últimas maquiagens, quem foi que comprou? Não vem ao caso. Não vem ao caso. Como que era na sua cidade? Era muito preconceito também? Eu lembro, não, não sei, não lembro de ter preconceito, assim, das pessoas, não. Mas eu lembro de ouvir, assim, comentários, ai, não faz assim com a mão. Ai, sim. Ai, cuidado com o jeito que você faz, entendeu? Eu lembro de ouvir, assim, umas coisas. Nada muito pesado, mas eu lembro, assim, de falar, ai, cuidado com o que faz com a mão. Eu não entendia na época. Tipo assim, ai, por que? Cuidado com o que eu faço com a mão. O que tem a ver? O que é que tem a ver, né? É, o que tem a ver eu fazer assim com a mão. Não entendi. Ai, eu lembro, depois que eu fui assimilar o que era, eu lembro que as pessoas falavam, ai, não faz assim com a mão. Porque iam achar que eu era um viado. Olha, que perigo, né, menina? Iam ter a certeza. É, iam ter a certeza. E, mas uma coisa que eu lembro muito é de usar o salto da minha mãe quando ela ia trabalhar. Você usava? Não tava vestido. Mentira, você era drag já. Ai, que dragzuda. Tanto que você usa vestido de mãe. Hoje você... Olha, gente, olha como ela faz, né? Reflete a inspiração. Quando ela se monta hoje em dia com os vestidos de mãe, aí é bem a maisona. Ai, quando eu tava com a minha prima, eu colocava as roupas dela. Olha. E assim, eu já falei antes aqui, mas a minha família por parte de mãe, nunca foi de... Não, não nunca, mas assim, eles não reprimiam tanto em relação a isso. Ganhava calcinha de aniversário. Não, aí também não, né? Mas, tipo assim, eu brincava de boneca com a minha prima, brincava tranquilo. Eu não tinha boneca minha. Mas se eu tava na casa da minha prima, eu brincava de boneca tranquilo e ninguém brigava por estar brincando de boneca, entendeu? Eles entendiam que era só uma brincadeira. Eu acabei de desbloquear uma memória minha pra você ver como que era lá em Horeba esse tipo de coisa. Lá não era uma cidade muito riquíssima, muito pra frentex, então não tinha tanto acesso às coisas. Teve um dia que parece que umas meninas iam brincar de Barbie, iam brincar de boneca. E eu fiquei sabendo que não sei quem na cidade tinha um quem. E eu fui, rodei a cidade inteira atrás dessa pessoa pra ver se eu conseguia pegar esse quem emprestado pra eu brincar com as meninas de boneca. Porque se alguém chegasse e perguntasse, nossa, tá brincando de boneca. Você já tava brincando com o bofe. Iam falar, ah, eu tô brincando com o quem. Outra coisa, o Tiago, quando ele estudava em Cajazeiras, que ainda era meio infância, adolescência, que ele brincava de boneca e tudo mais. Mas ele conseguiu um kit, assim, de boneco da Xena e do menino que era amigo do Hércules. Parecia até o He-Man. Esqueci o nome. Era um galego, assim. E aí ele brincava com ele, que ele era fortão, tananã. E com a Xena, eu queria brincar com ela, mas aí eu fazia ele dizer na brincadeira que era um homem. Que a Xena era um homem? Não, que tipo assim, pra fingir que era um boneco homem. Pra eu ser. Isso, pra eu ser a boneca da Xena das brincadeiras. Não, pra Xena ser um homem. Isso. Não, tipo assim, pra fingir... É, então, na brincadeira. Ai, porque eu queria brincar com ela. Porque, na verdade, também era uma boneca que tinha mais juntas, que movia, que fazia mais coisa. É que a Xena é meio butt queen também, né? É, butt. A Xena é meio máscula, entendeu? Ela é meio máscula. E tá tudo bem, mas a boneca era glamurosíssima e eu queria brincar com a Xena. Quando você começa a revisitar essas coisas da sua infância, que você... Bem psicóloga aqui hoje. Mas tem muita coisa que eu queria fazer, que eu meio que dava, assim, minhas voltas pra poder parecer que era uma coisa, assim, que não era feminino. Mas eu acho, assim, engraçado que você tinha essa consciência de que tinha que fazer escondido. Tipo, tinha que brincar escondido com a boneca. Eu não tinha essa consciência. Não é consciência, era medo. Então, eu não tinha essa informação na minha cabeça. Tipo, ai, eu vou brincar aqui escondido, porque eu não posso estar sendo visto brincando com essa boneca. Eu não tinha, tipo, se eu estivesse brincando e a pessoa fosse brigar comigo, ia ser uma novidade pra mim. Então, é justamente isso. Você deixa uma criança brincar, ela vai pegar o brinquedo que mais atrai ela ali na hora, porque ela tá se desenvolvendo sozinha. Eu tinha muita vontade de fazer essas coisas, de boneca e tudo mais, de beleza. Eu acho que é muito... Eu nunca imaginei, tipo, quando eu parava, assim, nos meus anos, tipo, 16, até 18, 20, até começar a me maquiar. Eu nunca pensei, nossa, eu quero muito fazer drag. Mas hoje em dia eu olho pra trás as coisas que eu gostava antigamente, me interessava por maquiagem, por roupa, tananã. Leva muito a isso, sabe? É muito um fechamento na minha vida. Então, assim... Ó, a última vez que... Eu acho que eu já até contei no canal uma coisa assim. Mas que eu tava com os meus... Que eu tive medo, realmente, que eu sabia que o que eu tava fazendo não era certo. E eu tive medo de ser pego no flagra, acho que eu tinha 8 anos. Tava eu, meu primo e minha prima. Aí a gente tava no computador da casa, né? Que era bem raro ter aquela app, internet e tal. Tava lá. E aí a gente tava visitando alguns sites, né? Acho que a gente tava visitando o Mortadela. Que... Você lembra do Mortadela? Lembro. Eu achei que vocês vês sites de... Não, também? De baixaria. Tinha o Mortadela que já tinha umas piadas meio de duplo sentido, né? Já não era tão... É pra criança. E aí tinha um outro que eu não lembro direito. Se era buceto ou comer... Meu Deus, menino! Pode ser cast! Era uma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas era um... Eu não lembro se era um site pornográfico ou se era um... Eu não lembro direito, gente. Ou se era um site de jogos pornográficos. Uma coisa assim. E eu lembro também que tinha o Callie Games. No Callie Games tinha uma aba separada que você entrava lá que tinha os jogos pornográficos. Você acessou esses jogos pornográficos? Não. Nunca? Não. Gente, era muito engraçado, assim. Tipo, tinha um jogo do Z... Que era tudo um ZT. Você não falou? Ó, lembra que isso aqui é conteúdo familiar antes de você explicar? Eu já tô contando, nossa. É porque eu tenho medo desse jogo assim. Do que você vai explicar? Eu não vou falar nada demais, não. Que eram os ZTs. Aí eles faziam as coisas lá. Mostrava as partes, entendeu? Os ZTs, gente. Os ZTs? Bizarro. Ai, que horror. Os jogos bizarros. E o que você queria vendo isso? Porque hoje eu ia ver? Aí era meio que uma história, entendeu? Aí você podia fazer as ações, assim. Tinha várias ações diferentes. Você apertava o botão e fazia. Aí também tinha um outro jogo. Que era uma luneta. Tipo, um binóculo. Um binóculo. E aí ele ia passando várias cenas, assim. No bar, numa festa, não sei o que. Aí você passava o binóculo nas partes das pessoas e ele via por trás da roupa. Ai, que horror. Juro pra vocês, gente. E o que você queria jogar no isso, amor? Só pra sentido de perigo. Ai, é porque eu tava com os meus primos lá e a gente descobriu esse site e ficou olhando. Gente, quando é pré-adolescente, assim, criança vendo essas coisas, não é porque tem um interesse. Por exemplo, quando eu vi essas coisas, era pelo senso de, nossa, uma coisa assim que não pode, entendeu? Apesar que não pode mesmo, gente. Não pode. Não deixem criança acessar essas coisas, não. Fiquem em cima. Porque você nunca sabe aí na internet, entendeu? Então, ó, fique de olho. Mas isso aí também eu fiz na casa do meu primo. Enquanto a mãe dele dormia, alguma coisa assim. A gente sabia que tava fazendo coisa errada. Sim. Porque a gente fez, assim, num momento muito específico. Aí eu falei pro meu primo, não, relaxa, vamos entrar que eu sei apagar histórico. E eu achava que eu sabia... Era na internet explorer ainda. Aí eu achava que eu sabia apagar histórico, né? Aí eu apaguei lá alguma coisa, mas não apagou o histórico. Apagou só a última visita, sabe? Mas se você entrasse lá no histórico, você ia ver todos os outros que você já tinha acessado. Ai, gente, eu sei que descobriram. O pai do meu primo descobriu e contou pra toda a família. Ai, que horror. Aí eu sei que eu já tinha ganhado um celular de aniversário com oito anos. Da Siemens, aquele da telinha laranja. Olha que privilegiada! Um aniversário lasal. Eu não sei o que foi. Se eu não me engano, minha mãe tinha feito um plano de celular pra empresa. E aí ela ganhou esse celular, sabe? Que tinha um negócio assim, você fazia plano e você ganhava o celular. Aí ela me deu esse celular de aniversário. Aproveitou, ganhou e me deu. E eu tive esse Siemens da telinha laranja. E aí ela confiscou meu celular. Tá certo. Porque descobriu que a gente tinha acessado sites que não devia. Fiquei, acho que uma semana, não lembro quanto tempo foi. Achei pouco. Era pra estar até hoje sem celular. Eu vou tomar seu celular quando acabar aqui. Ah, tá bom. Pra você aprender a ser bandida. Bom, agora vamos pro segunda coisa. Não, nem começamos ali ainda. A gente nem começou, só começou o plano. Nem começamos. Ó, aqui fala que você simplesmente nasceu fabuloso. Eu sinto que sim. Minhas fotos antigas, é muito aquelas assim... Ai, muito assim com uma pozinha. Tem uma que era... Eu lembro até hoje que era um jogo do Flamengo que a gente tava assistindo. E eu nem gostava de futebol. Eu tava só pelo fevo, assim. E aí eu lembro que fez um gol lá. E eu pulei no colo do Tiago pra tirar uma foto. Eu acho que eu tinha seis anos, sei lá, alguma coisa assim. E eu tava toda assim na foto, ó. Ai, eu tenho umas fotos assim também. Bem escandalosas, parafatosas. Eu tenho. Ó, o segundo fala... Se era menino, você divava usando itens da sua mãe. Eu divava. Gente, eu colocava o salto, colocava o vestido. Ai, eu botava um batonzinho. Quem nunca, né? Botava um batonzinho. Eu acho que, assim, eu não lembro, não tenho memória de usando as coisas da minha mãe. Porque mãe é uma pessoa muito organizada. E se eu mexesse, ela ia saber que eu mexi. E eu tinha um ódio disso tão grande. Porque, às vezes, na minha cabeça eu tava fazendo tudo igual. Tava colocando tudo, todo jeito, assim, entendeu? Nossa. Eu não, eu era bem metódico com isso. Eu colocava exatamente onde tava. Nossa, mas eu não conseguia. Porque ela joga um verde, assim. E você começa logo a se tremer. Eu acho que ela nunca descobriu. Porque ela nunca veio me falar nada, não. Porque eu mexi nas coisas dela. Tá descobrindo agora. Um beijo, sogra. Tudo monte de coisa que você descobre de você, eu não escuro do canal. E pior que teve uma época da vida dela que ela usava uns saltos bafos, assim. Alto. Sério, eu? Eu usava também pra brincar em casa. Quando vê, por que meu salto tá largo, tá esgaçado? Ai, era pequeno. Meu pé. Ah, seu pé sempre foi grandão. Não, eu tinha seis anos, sei lá. Nossa, com seis anos você usava o salto da sua mãe? Oito, nove, não lembro. Dez, por aí. Podia ter um salto pra ir pro ensino médio, pras aulas. É, aí os itens que você usava, óculos, sapato ou maquiagem? Sim, sim. A maquiagem eu comecei a usar dela. Já contei a história quando eu comecei a me maquiar, né? Foi no Halloween, numa festa que eu fiz, lá em Horeb. Fiz uma festa na escola como professor e eu queria uma maquiagem muito bafo. E aí eu fiz uma maquiagem de caveira. Na verdade, a Lumena é quem fez. Porque ela sabia desenhar. Eu falei, se ela sabe desenhar, ela vai saber desenhar a caveira no meu rosto. Comprei a torrezinha lá de color make, bafo. A famosa. A famosa. Eu acho que é o primeiro passo de muita gente pra começar na maquiagem. O pior é que a Maria tá aqui do lado e a Maria acompanhou isso tudo. Todas essas eras da maquiagem, ia comigo comprar as coisas, fazia tudo. Claro que lembra! Tá doida? Lembra ou não lembra, Maria? Lembro. Aí eu comecei a fazer as maquiagens, tipo assim, de coringa, pra não ficar muito óbvio. Eu não sabia que eu queria também. Maquiagens masculinas. Eu não sabia que eu queria também, vou ser sincera com vocês. Tipo, era uma coisa que eu ia fazer, me pegou muito na época de concentrar, de ansiedade. Fiz de coringa que não precisava de pincel. Podia pegar o branco, passava com o dedo, passava o preto no olho. Aquela, o coringa do Heath Ledger, que era mais trashzão a maquiagem, entendeu? Aí fiz, aí depois peguei um pincel que a mãe tinha dado pra Maria, que ela não queria mais. E aí eu peguei pra mim, que era um pincel língua de gato, assim, aí fiz uma caveira mexicana no rosto. Aí fiz uma caveira mexicana. Aí as maquiagens de mãe, ela nunca foi uma pessoa de se maquiar muito, mas ela tinha, tipo assim, a base, as sombras. E ela tinha uma paleta que eu lembro até hoje, que era uma paleta toda de sombra cintilante. Quase um glitter. E aí eu peguei as paletas dela, ela tava olhando ali. Aí eu pegava as paletas dela, tipo assim, quando ela não tava em casa. Escondido pra mexer numa coisa, não mexia. A paleta devia estar vencida naquela época. Acho que ela já jogou fora. Ela jogou fora hoje em dia? Já jogou fora. A balança foi ali, aquela vez que jogou fora. E aí eu usava, não usava quando criança, mas como adulto, eu comecei a usar algumas coisas escondido dela. O pincel dela que eu esgacei todinho lá, que até hoje deve estar lá. Teve uma época, um dia que eu tava ensinando na escola em Oreb. Bebê, hoje em dia que eu sei como se aplica uma base, eu sei o que precisa pra uma base ficar boa na pele. Eu simplesmente peguei uma base dela pra ir pra Oreb. Passei no rosto com a mão e fui pra Oreb. Sem selar a base, sem nada. Nossa, me encantou. Nossa, meus alunos devem ter achado assim um terror. Um horror. Um susto. Um susto. E eu achando que ele tava arrasando. Então assim, coisas dela eu só usei mais grandinho. Entendeu? Não usei de quando eu era criança. Você se inspira até hoje, então, nessas maquiagens masculinas, que sua drag é meio masculina? A sua que é meio masculina, que você não tira a barba direito e fica uma barbona desse tamanho. Se manca, porra. Você tira a barba com uma pedra lá no banheiro e fica toda barbona. Eu acho a sua drag meio masculina. Eu acho a sua, bem tia de igreja barbada. Tá louca? Mas é uma tia feminina. Não, é uma tia bem barbadura. E tia barbada também pode ser feminina. Olha aí o laca e a lacração. Não, vamos lá de próximo, só pra não dar na cara dele aqui, viu? Vamos lá. Ó, se era menina, se divertia com o sapato e o bigode do papai. Como que divertia com o bigode do papai? Que bigode do papai? Meu pai nem tinha bigode. Oxe. Não, como é isso? Vamos de próximo. Você nunca ligou de herdar a roupa dos irmãos e irmãs mais velhas. Eu era o irmão mais velho, então não tinha isso não pra mim. Ai, gata, tipo, eu herdava as roupas de Tiago. Mas o que tem a ver essa criança viada com isso? É, eu não sei. Será que é porque ficava maiorzinha? Não, acho que não. Era roupa de hétero, Tiago é hétero, então não tem o que fazer não. É, eu geralmente que a minha roupa que era herdada pros outros, porque eu era o mais velho. Apesar que, é, eu acho que a minha roupa que era herdada pros mais novos. Vamos de próximo. Suas amizades eram compostas de pessoas do gênero oposto. Isso é muito verdade. Isso sim, eu só tinha amizade com meninas, assim. Eu só fui ter amizades masculinas, gente, quando eu já tava grande, né, adolescente pra adulto. E meus amigos eram tudo viados. Tudo viados. Viados. Eu nunca fui de ter amigo hétero, não. Até hoje, assim, muito difícil, né? Não tem como, não tem como. Eu só vivia cheio de menina, só vivia cheio de menina pra onde eu ia. É, menina hétero eu tenho amizade. Agora, menino hétero, muito rápido. Aí, quando eu era coisa de família, eu queria brincar com as primas. Queria brincar com os primos, queria brincar de carro, não queria brincar de carro, não queria fazer nada desse jeito. Então, eu queria muito, sim, amizade do mesmo gênero. Inclusive, eu tenho uma coisa que, quando eu era criança, que é... Eu pensei no negócio de falar, mas eu vou falar não, porque é muita exposição. Eu vou falar num todo na minha vida, que as pessoas andam muito junto uma com a outra, e pensam assim, nossa, esse povo aí tá tudo se pegando hoje em dia, a maioria assim é LGBT, entendeu? Quem que pensa isso? Não, porque quando você anda muito com as pessoas, assim, a pessoa, nossa, vocês são um casal belíssimo. Ah, e a maioria tudo é LGBT hoje em dia. Inclusive, minha avó morria de medo de eu e minha prima fazerem alguma coisa. Ela nunca deixava a gente dormir no mesmo quarto. Coitada, mal sabe ela, né, gente? Ela é você pintando as unhas dela, fazendo a prancha. Ela fazendo chuquinha no meu cabelo. Fazendo coreografia. Passando chapinha no meu cabelo. Ai, meu Deus. Mas é isso. Mas eu lembro que era... Tinha eu, minha prima, que eram os mais velhos. A gente sempre andava junto. Mas eu sempre tive uma preferência pela minha prima, porque meu primo era hétero. Aí agora, agora que eu sou adulto, eu sei. Eu lembro que dava muita briga de ciúme, essas coisas, na época, entendeu? Mas aí, hoje em dia, eu entendo que era porque eu tinha mais afinidade com as coisas que a gente brincava de menina, as bonecas, essas coisas, né? Sim. Vamos de próximo. Vivia entre meninas e bonecas se era menino. É isso aí mesmo, né, gente? Bom, isso aí foi o que eu já falei, né? Que eu era o bebê de vontade de brincar de boneca. Ah, é normal, né? Eu acho, pra crianças viadas. Sim. Ó, eu estava sempre no campo jogando bola com os moleques se era menina. Isso aí eu não vivi, mas eu já vi muita menina que... Essa era a realidade. Eu tinha algumas colegas meninas que sim, que elas gostavam de jogar futebol, era mais machona, assim... Bem butt queen. Bem butt queen. Eu amo. Era isso, né? Vamos ao próximo. Você tinha que escolher brincadeiras, ia nas neutras, como pega, pega ou playmobil, que já era um playmobil. O que é playmobil? Peraí, a gente vai pesquisar aqui, playmobil. Eu? Eu já ouvi falar, mas... Vão comentar, tipo assim, ai, você não sabe o que é um playmobil. Eu não sei o que é um playmobil. Não sei, não tinha isso lá em Orem, não, playmobil. Ah, tá. Lego? Não, é esses brinquedinhos de casinha, de... Sabe? Oh, neutro! Aqueles da Fisher-Price, que tinha os castelos, aquelas coisas. Isso não é neutro, não. É sim. Casinha, pra mim, não é neutro. É porque eram os masculinos, bebê. Aqueles castelos de dragão que você tinha. Tinha um do Lego também, sabe? Aham. Esse tipo de playmobil. Ah, e neutro. Ah, e a casinha. Ken's Dojo Mojo Casa House. Não, mas realmente eram umas coisas mais neutras, assim. Não era nem feminino, nem masculino. Todo mundo podia brincar. É sobre isso. Vamos de próximo. Você, infelizmente, levou uns petelecos das crianças mais velhas. Nossa, isso aí eu não vou nem adentrar. Peteleco eu nunca levei, assim. Mas já senti olhares e comentários diferenciados. Mas nunca nada agressivo, não. Sabe o que é que eu era zoado na escola? Um monte de criança, um monte de menino, tudo viado também, me zoando por gostar de Black Eyed Peas, me zoando por gostar de Britney Spears, entendeu? Aí um monte de viado querendo tirar onda de mim. Hoje em dia eles são viados? Nossa, só pode. Se não for viado, é bom acordar pra vida porque as bichas eram mais afeminadas do que eu. Será? Ceará não, São Paulo. Eu tô lembrando, porque eu lembro a minha vivência. Tô falando da minha vivência. Eu era magoado, aconteceu um monte de coisa comigo, gata. Eu posso falar que eu achava que ele era todo viado, aí é o mínimo. Arrasou. Arrasou, é ótimo. Seus pais provavelmente falaram coisas do tipo, menino não chora, menina não joga bola. Sim. Ah, isso de menino não chora, eu não lembro. Com você nunca teve isso, né? Não, não lembro. Ah, eu tenho essa memória. Põe comigo, tinha. Se teve, não me traumatizou, porque eu não lembro. Corra de qualira? Lembrando de aí que vida. O que que você te meto? Sentimento é corra de qualira? É, realmente. Mas você podia, tipo assim, demonstrar sentimentos? Você podia chorar? Podia ser o chorão, o sentimental? Ah, eu era bem tranquilo até. Eu não chorava muito, não. Não? Não. Não, mas você podia ser o sentimental, a pegadinha assim? Ou não ficava bonito pra você, assim, nos olhos do povo? Não, eu não tenho essa lembrança. Nossa, você é bem privilegiada com muita coisa que você não viveu assim, tipo de... É que às vezes podia até acontecer, mas eu não sei se eu ligava o suficiente, sabe? Tá vendo, gente? Quando a família aceita a pessoa assim, não vai gerar uma criança toda traumatizada, cheia de coisa. Olha, olha, eu sabia nem que isso era um negócio. Você tem que criar uma criança pra ela ler essa lista e falar assim, Ai, não sei nem, o que é isso? Não tô entendendo. Olha que lacrada, onde eu tô lacradeira? É, babado, viu? Vamos de próximo. E pode ser que os seus pais, inclusive, incentivassem super você a ser livre. É, que aí é o seu caso, né? Seus pais incentivavam você a ser livre. Ah, eu tenho umas fotos assim, ó, fazendo pose, dando lacre. É minha cara, essas fotos dando um lacrezinho assim. No São João eu era um... Mini lacre. No São João eu era policial. Mas eu queria mesmo ser a noiva, né? Queria estar vestida de noiva lá, queria estar com... O RoboCop gay. Lacrado com bicho de noiva. Ó, você inexplicavelmente dava bem com adultos. Aí você já tá... Não, pior que sim. Eu, assim, desde muito novo, sempre queria ficar perto dos adultos, sabia? Ouvindo os papos, ouvindo as fofoca, na roda dos adultos. Assim, eu sempre ficava, me enfiava. Dava um jeito de me enfiar pra saber o que estavam falando, né, menina? Que às vezes eu queria saber se tinha essa curiosidade. Ah, eu não gostava muito de gente, não. Acho que eu não gostava de gente no geral. Eu gostava de jogar videogame. Inclusive, ainda gosto. Hoje em dia, adoro. Tem que ver que eu tô na rua assim, tô louca. Quando eu tô viciado no jogo assim, tô louca pra voltar pra casa e voltar pra jogar o jogo. Em vez de ficar com um monte de gente, pra ficar em casa jogando, às vezes. Nossa, como ela é diferente. Como ela é sozinha. Como ela é, nossa, super na dela. Não gosta de contato humano, né? É, realmente. Você tá metido? Eu vou deixar roda a mão na sua cara, que aí você vai ver o contato humano que eu vou gostar. Era o queridinho das tias, se era o menino da família. Ah, e sim. Eu lembro que todo mundo gostava muito de mim. É, a maioria acho que era. E, queridinho da avó, eu era. Era o queridinho, mas aí quando faziam as coisas assim, ai. Aí todo mundo era pra você, vixi, olha o menino ali. Olha o menino como tá assim, todo com a lira. Não. Nossa, eu tô odiando esse episódio de hoje. Porque eu tô dando a minha opinião que eu sofria. Não é porque a sua realidade foi essa que a minha também tenha sido. Eu vou mentir aqui pro público? Tem que mentir. Cria aí um storyline. Ai, gente, sim. Sofria muito. Me xingavam de viado. Vou ficar mentindo aqui, então. Eu, hein? Aconteceu comigo, fazer o quê? E divertir os tios se fosse a menina. Ah, eu nunca vi tios ser divertido pelas meninas, assim, que é mais criança viada. Não posso falar, não posso estar podendo falar. Não tenho propriedade. É, pela menina não vou poder falar também, não. Vocês que são meninas aí que são crianças viadas, que foram, comentem aí embaixo pra saber se vocês divertiam os tios de vocês. Porque o que a gente não complementa aqui, o que a gente não fala, vocês complementam aí nos comentários. É verdade. O próximo. Você era muito apegado aos seus pais, independente de qualquer coisa. Você era apegado ao seu pai e à sua mãe? Acho que não. Não era muito, assim, apegado, não? É que minha mãe sempre criou a gente com uma certa independência, sabe? Tanto é que, assim, minha mãe ia trabalhar e me deixava em casa cuidando do meu irmão. Com quantos anos? Uns 12. Ah, já dá pra cuidar. Quantos anos o seu irmão tinha? Seis. Ah, já era grande. Ele nasceu com... Quando eu tinha seis. Então, se eu fiz 12, ele fez seis. Por aí. Eu já cuidava dele em casa e tal. Então, assim, eu sempre fui muito independente. Aí, não tinha muito essa coisa de, nossa, muito apegado, sabe? Não era tão apegado, não. Porque tinha essa coisa de ficar sozinha em casa já. Então, meio que eu já ia me acostumando, sabe? Eu era mais apegado à mãe, eu só. Pai, eu nunca fui apegado, não. Acho que é porque lá em casa era um exemplo muito específico. Porque pra maioria eu nascer demorou bastante. Na segunda eu tinha 14. Então, eu vivi basicamente toda a minha infância, adolescência e pra adolescência. Não, adolescência toda, não. Só com o meu irmão mais velho. E ele era o hétero da família, assim. Obviamente que eu não era assumido também, né? Mas ele era muito mais apegado ao meu pai, tipo assim, em coisa de futebol e de bar. Não, que ele fosse bebê, né? Que era pré-adolescente também. E eu era muito mais ficar em casa, de brincar e de... Ai, eu juro. Nossa, quando eu era criança eu tinha muita vontade quando eu vi meus colegas mexendo com brilho, assim. Tipo, eu lembro muito na escola. Sabe quando as meninas estão entrando na pré-adolescência? Que elas levam as maquiagenzinhas delas, assim, pra ficar usando. Tipo assim, ai, na escola ela fica usando rímel. O glóis. O glóis de... Aquele de bolinha. Que tem a bolinha, que tem gosto de fruta. E eu queria botar, mas eu não queria botar de botar diretamente. Eu queria, tipo assim, aí lambia. Dizia, ai, olha como eu sou louquinha. Tô lambendo, né? De comer isso aqui. Não. Aí eu olhava... Tem gente que não sabia o que era. É, aí eu olhava um rímel e falava assim, nossa, e esse delineado aí? Que isso? Aí falava, ai, deixa eu botar em tu só de brincadeira pra ver como vai ficar cagado. Eu era louco pra mexer nessas coisas. Por isso que eu falo pra você. O tanto que eu tenho ali hoje em dia é pra compensar o tanto de coisa que eu não escrevi antigamente. Uma coisa que eu lembro é que eu brincava muito sozinho. Sério? É porque você falou pra mim que você não teve muito amigo, que mudava muito, né? É, não tive. Tinha meu irmão, mas também meu irmão, quando ele era pequeno, assim, não dava pra brincar ainda. Aí eu brincava muito sozinho. Eu tinha muito aquelas pecinhas de montar. Aham. Aí eu fazia, tipo, casinha, castelinho, outras coisas, eu brincava. Aham. Aí eu tinha um Lego também. Não era Lego, era o similar, né? Aham. Eu tinha um similar do Lego. Aí eu montava, assim, e tudo. Ah, era legal. Eu me divertia brincando sozinho também. Era Legoal? Legoal. Legoal. É porque teve um tempo também que eu não morei perto dos meus primos, né? Aham. Ah, e quando eu não morava perto dos meus primos, eu brincava mais sozinho. O que está tanto você lembra de ter se mudado, assim, quando você era criança? Mato Grosso e Paraná. Mas só isso? Eu achei que era mais. É, porque eu mudava muito de cidade e de casa. Que era longe, assim, uma da outra, né? Não. Ou não? Não. É, mais de cidade e de casa. O mais longe que eu mudei foi pro Paraná. Ai, chique. Mas foi sempre no Mato Grosso mesmo, aí, de uma cidade pra outra, aí, na mesma cidade eu mudava de casa várias vezes. Ai, meu Deus. Era mais ou menos isso. Nossa, que caos. Sua mãe... É que eu fui e voltei pro Paraná duas vezes, eu acho. Não, fui, voltei, fui, voltei, fui e voltei. Três vezes. Olha aquilo, pra que isso? Três vezes. Sua mãe é bem da peregrinação, né? Ela vai pro canto e muda, aí quando... Pega uma casa, aí mobília inteira. Aí passa dois meses, assim, fala, enjoei, vou me mudar de novo. Não, não tinha isso, não. Mudou... Bom... Ela vai falar, é bom que novos ares. Olha que... Novos ares e ficando doida com três filhos pra fazer uma mudança e os meninos deixando ela doida. Ó lá, se fosse menino, seu pavor era as aulas de educação física. Ó, depende muito, acho que, da escola que eu tava. Tinha algumas aulas de educação física que eu realmente odiava, mas tinha umas que deixava brincar de queimada, por exemplo. Sério? Aí eu brincava de queimada, eu gostava. Mas quando era pra jogar futsal, aí eu não gostava, não. Você sabe que eu joguei futsal por uma época. Eu também joguei futsal. Eu era zagueiro, eu era bom até. Era? Não era ruim, não. Mas eu jogava por obrigação, né? Sinta aí três regras do futsal. Não pode deixar a bola passar. O que não pode deixar a bola passar é regra. Isso aí é bom senso. Você pode deixar a bola passar. Que regra você quer? O que você precisa fazer no futsal? Ah, se você chutar a perna de alguém, leva cartão amarelo. E se você chutar de novo, leva cartão vermelho. Isso é duas regras ou isso é só uma? Duas, né? Uma com a amarela. Então diga uma, você só diz outra. Aí, se a bola sai da linha, fica pro outro time. Se cair dentro do seu time. Que linha, bebê? Aquela linha lateral. Se a bola sair pra fora. Fica pro outro time. Aí o outro time vem aqui, onde saiu a bola pra bater pro time dele. Mas ele pode usar a mão aí? Escanteio, escanteio. Não, só quem pode usar a mão é o goleiro. Ele pode usar a mão aí do lado, sim. Não. Não? Não. Não? Não. Só o goleiro pode pegar com a mão. Tem certeza? Mas saindo é escanteio, não. Não, ele pode pegar com a mão pra botar no chão. E escanteio é quando sai dos lados do gol. Então, eu tô falando disso mesmo. Do lado do gol? É. Mas do outro lado também pode. Da linha, aquela linha. Todo lado tem linha, bebê? Ah, de fora, tô falando. A linha do gol. É. Que fica por trás do gol. O lateral também. Mas as outras linhas maiores que fazem um retângulo, também se sair pra fora... Retângulo. A quadra é um retângulo. Sim, é isso que eu tô falando. Da quadra. Você tá falando da linha que fica atrás do gol ou na perpendicular ao gol? Todas. Não, mulher, que atrás do gol é escanteio mesmo. Aí você tem que bater lá da quina. Quando é escanteio, você tem que bater lá da quina que aconteceu. Sim. Mas quando é do lado do outro, você bate de onde a bola saiu. Exatamente. É o que eu falei. Você tá fazendo gaslighting comigo. Que falou isso? Eu falei que você tem que colocar a bola onde caiu e chutar. Vocês tinham vendo dois fiados que não assiste futebol. Mas aí você falou que tem que ser com a mão. Não tem que ser com a mão. Eu achava que tinha. Não, a mão é só o goleiro que pode jogar com a mão. Dê no pênalti? Que pênalti? Ele não sabe nada de futebol. Pênalti é quando... É no final, quando você chuta a bola direto no gol. Como que isso chega no pênalti? É se acabar os turnos, os tempos. Os tempos, né? Acabou os dois tempos. E aí empatou. Aí vai pro pênalti. E o acréscimo? O acréscimo é antes do pênalti. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu nunca entendi de futebol. Vai aproveitar e fazer uma denúncia. O acréscimo é depois que acaba o tempo. Deixa eu te falar. Peraí, ainda não. Calma, calma. O acréscimo acaba depois que acaba o tempo. E assim, como é que o juiz determina quanto tempo vai ter de acréscimo pra cada coisa? Eu ia te explicar isso agora. Porque tem que ver se é um minuto. Você vai deixar eu falar? Tem dois, tem três. É baseado em quanto tempo foi perdida a partida. Por exemplo, se deu o cartão vermelho, o cartão amarelo. Mentira. Sim, por exemplo, aí deu o cartão amarelo, uma falta. Aí o juiz tá aqui, interrompe a partida por alguns segundos. Aí ele vai meio que fazendo ali um cálculo, uma média. Aí se for interrompida várias vezes, dá mais tempo de acréscimo. Quando você viu isso? Se interrompeu menos vezes, dá menos tempo de acréscimo. Você tá inventando isso. Quando você viu isso? Falando que eu sei as regras do futebol, eu não quero... Ô, você viu isso no TikTok? Eu assisti a Copa. Você viu isso no TikTok? Não, meu padrasto que me ensinou. Mentira! É, baseado no quanto foi perdido... Por isso que é acréscimo. Porque é baseado no quanto tempo foi perdido na partida. Quando a bola vai pro escanteio, não pausa, não? Não, vai direto. Por que que não pausa? Não, só pega a bola, põe e chuta de novo, não pausa. E se eu tiver ganhando isso aí, bem devagarzinho, com a bola? Tipo assim, pra perder tempo. Eu tô ganhando, eu vou devagar pra perder tempo. Deve ter essa técnica. Ninguém quer isso. A pessoa quer quanto mais tempo de jogo, mais. Não, mas se eu tiver 5x0, aí já tá ganho pra mim. Eu quero que vá tudo devagar. Eu acho que você leva a falta, se você ficar enrolando de propósito. Sério? Eu acho. Não é com você, jogador de futebol. Não, pode. Eu tô aqui, eu tô da coach hoje. Tá, nada a ver. Pode ser que seja mentira. Foi o Fic também, né, gente? Mas foi o que eu aprendi, que o acréscimo é assim. É baseado no que foi descontado já no jogo, assim. Chique, achei bafo, então. E aí o acréscimo é depois do tempo normal. Aí depois do acréscimo, se ainda assim tiver empatado, aí vai pras pênaltis. Então você não odiava tanto as aulas de educação física? Não, então, é isso que eu tô falando. No começo eu odiava futsal. Aí depois eu comecei a gostar um pouquinho. Mas aí era complicado, né? Porque os meninos eram chatos. Então o seu sonho hoje... Eu gostava muito dos meninos. Eu queria jogar futsal com as meninas, aí eu jogaria. Aí não podia. Aí não podia. Porque eu não jogava handball. Não, tinha umas que jogavam futsal. Tinha. Mas aí eles achavam que, sei lá, os meninos eram mais brutos e não podiam jogar com as meninas. Sendo que eu era uma planta. Batia em ninguém. Não ia fazer nada. Tinha meninas mais fortes que eu. Então você quer dizer que o seu sonho hoje em dia é ser a primeira drag no futsal profissional brasileiro? Não. Já imaginou você de drag no futsal brasileiro? Ai, Deus me livre. Já lembra na Copa do Vale quando a gente fez a gente correndo de peruca jogando como era? Queimada? Nossa, foi um caos, gente. Quero exercitar de drag não, viu? Queimada é divertido até. Mas futsal não dá, gente. Eu não gostava muito de educação física também, não. Não vou mentir porque ninguém deixava eu jogar. O próximo. Em contrapartida, nada fazia você mais feliz do que ganhar um carrinho se fosse menina. Ai, imagino. É, as meninas sapatão, né? Talvez gostasse. Não sei. O 24. E poder brincar com boneca se você fosse menino. Ai, gente, eu nunca tive boneca. Nunca tive aí esse negócio. Mas quando eu tinha a oportunidade de brincar, eu brincava horrores. Eu lembro que tinha uma prima distante minha que eu fui na casa dela lá no interior do Mato Grosso brincar. E ela tinha poli. Aí ela tinha um monte de poli, casinha da poli, as roupinhas pra trocar. Ai, que sonho. Ai, era tão gostoso brincar, gente. Eu tenho vontade de comprar as casinhas de poli. Sabe o que nós vamos fazer um dia na nossa casa? Nós vamos comprar um monte de casa dessas bonecas, dessas coisas. E vamos fazer um cenário. Sabe o que o povo faz cristaleiro? Em vez da gente fazer um cristaleiro, a gente pega umas casinhas. Por exemplo, casa da Barbie. Aí compra a casa, o shopping, não sei o que. E faz um canto assim, só da Barbie. Belíssimo. Vai sair bem barato essa decoração. Uai, quem disse que ia ser barato? É, realmente. Eu disse que é o sonho. Eu disse que ia ser barato. Quem sabe, né? Logo de último, li aí. E principalmente, nada disso definiu sua orientação sexual quando adulto. Às vezes se descobrindo homossexual ou transgênero ou simplesmente sendo hétero. Olha que lacrada no final. Porque nada disso tem a ver com sexualidade, entendeu? Tem gente que às vezes brinca de boneca, mas é hétero. É sobre isso. Eu achei importante essa lacrada. E eu gostei desse que também não focou só no menino gay. Falou aí o ponto de vista das meninas também, das butt queens. O ponto de vista da lágrima. Isso, o ponto de vista da boneca. O ponto de vista do campo de futebol. E o ponto de vista de vocês. É, o ponto de vista de vocês é essencial, gente. Ó, mas esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apoiar a gente lá no Apoias, que quarta-feira vai sair o EAD censurado com Bianca de la Fez. Nossa, e é um episódio gigantesco. É enorme. Gente, é uns 50 minutos de episódio. Eu apoiava porque vai ser bafo. E vai ser muito bom. Vai ter edição. Esse vai ter efeitos sonoros que o Vitor tá editando pra gente. E não fica nessa que a gente vai liberar depois. Gente, só vai estar disponível no Apoias. É só pra apoiadores. Então você vai ter que tirar o escorpião do bolso e apoiar a gente lá, hein? Eu tenho certeza que você vai apoiar. Você vai ouvir os outros episódios e falar assim, nossa, é bom mesmo. Vou ficar aqui. É bom, gente. Vale a pena. Compensa. Apoia o meizinho pra ver como que vai ser. Se você vai gostar. Se você não gostar, depois você desapoiar. Não, você continua apoiando sem gostar mesmo. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? É isso. Até o próximo episódio. Um beijo. Bye. Tchau.